Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Rodrigo Boccardi tem retorno ao Bom Dia São Paulo cancelado, substituta a Sumi e confirma na Globo. Mas, antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos para a notícia! Segundo informações do site TV Foco, ao contrário do que foi informado por Michele Barros ao final da última semana, Rodrigo Boccardi não voltou ao Bom Dia São Paulo nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, e a substituta teve de assumir na Globo mais uma vez. Michele Barros tocou o barco com todos os destaques da capital paulista, mas não falou sobre o paradeiro do titular. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.